Beber vinho, beber muito vinho, sonhar com vinho, beber vinho é muita saúde, beber vinho com água é saúde fraca, tá no sonho. E beber vinho turvo, aquele vinho escuro é riqueza, então sonhar com vinho tem um lado bom e um lado negativo. Então preste atenção, tá aí dado a dica pra você.